Cortar o meu passo a passo é bem mastigado, hein, galera? É pra vocês aprenderem a sair capacitado fazendo daqui. Então vou tirar essa tampa aqui e vamos pra próxima etapa. Ó, como eu falei pra vocês, olha aqui dentro do balde. Eu botei pigmento marrom, tá? Deu uma mexidinha, botei uma fitinha, ó. E com copinho, ó, eu já vou botando. Ao eu colocar, ó, ele já vai cair no marmorizado, tá vendo? Ó o marmorizado que já vai dando, ó. Aí você pode fazer a tua com preto, branco, azul, amarelo. Aí cada um escolha o marmorizado que quiser, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou encher, né? Fala, galera. Dênis do canal WDC Pintura e Efeito. Pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. Galera, não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso é uma forma de você estar me ajudando. Estamos com a meta de bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Essa meta já tá bem próxima, graças a Deus e graças a vocês, tá? Que tá compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Falta menos de 100 mil inscritos. Eu quero bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Então conto com a colaboração de cada um. Qual vai ser o vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje eu subi, há um tempo atrás, uma cuba quadrada, né? Cuba de pia quadrada. O pessoal me pediu uma cuba redonda. Vendo alguns vídeos no YouTube, eu vi que dá pra fazer uma cuba bem top, utilizando vasilhas, né? Essas vasilhinhas aqui que você compra. A mozão, por sinal, já tinha até essas duas aqui em casa. Tá vendo? Essa vasilha, ela tem um alto relevo aqui. O que que eu fiz? Eu passei a lixa, tá? E tirei todo esse alto relevo aqui, ó. Passei a lixinha aqui, ó. E deixei liso. Tá vendo que ela tá até mais áspera? Pronto. Essa minha aqui já tá pronta pra fazer o que eu quero. E você tem que ter outra dessa aqui maior, tá? Uma outra vasilha maior, que a gente vai fazer aqui. Tirar o fundo, tá? Ó, isso aqui pagamos quanto? Sete e pouco? É. Sete e nove e nove. Então, sete e nove e nove. Isso aqui você vai fazer várias, quantas você quiser. Isso aqui vai ser uma forma que a gente vai utilizar pra fazer cubas redondas da cor que a gente quiser. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma marmorizada que é coisa linda. Pra gente cortar esse fundo pra iniciar o passo a passo, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que eu não vou ligar porque ela faz muito barulho. Vou até ligar um pouquinho pra vocês verem, ó. E a gente vai cortando, tá? Igual eu já iniciei o corte aqui, ó. Você pode usar uma faca quente, pode usar algum artefato aí pra você tá cortando, tá? Uma faquinha, um... Como é que é o nome daquilo? Estilete, né? Você dá pra você passar o estilete e você vê que aqui tem uma borda, tá? Eu tô seguindo a borda maior, a borda de fora, tá? Não tem problema, eu não precisava cortar aqui na quina, não. Aqui já tá bom. Então a primeira parte do vídeo eu vou cortar o meu passo a passo. É bem mastigado, hein, galera? É pra vocês aprenderem, sair capacitado fazendo daqui. Então vou tirar essa tampa aqui e vamos pra próxima etapa. Ó, peguei uma válvula, tá? Vou colar essa válvula aqui no centro. Ó, já tirei o fundo da minha. Lembrando que eu não consegui uma vasilha maior lisa, mas eu acho que com esses desenhos aqui vai ficar bem legal a nossa cuba. Então deixa nos comentários aí depois que eu tirar se vocês gostariam dela lisa ou se vocês acharam que com o desenho que vai se formar aqui vai ficar legal porque eu vejo muito a lisa. Eu não achei uma vasilha lisa. Então, ó, você pode usar Tec Bond, tá? Cola instantânea aí, qualquer tipo de cola instantânea que você tiver. Eu vou colar com cola quente, tá? Ó, a gente vai vir aqui e vai passar um pouco de cola quente na aba aqui, ó, tá? Isso aqui é necessário, tá, galera? Tem que colar. Ó, passei a cola quente aqui, ó. E o que que eu vou fazer agora? Vou centralizar aqui o meu, ó. Eu tô vendo aqui, ó, e centralizei mais ou menos aqui, ó, e colei, tá? Então essa válvula aqui, ela vai ficar colada aqui. Por quê? Porque na hora que eu colocar aqui, ó, vai ficar dessa forma, tá vendo? Isso aqui vai ser a referência depois pra gente voltar a válvula de novo na nossa cuba. Tá vendo? E agora aqui dentro, você que tem que centralizar, tá? Você olha aqui as abinhas aqui, ó, centraliza bem legal. E o que que nós vamos fazer? Há pessoas que parafusam isso aqui numa madeira, tá? É, bota vários parafusos aqui pra fixar, pra que a massa que a gente for botar aqui não saia. Primeiramente, você tem que pegar um óleo, tá bom, ó? Pode ser óleo de cozinha mesmo. E o que que nós vamos fazer? A gente vai passar entre as duas vasilhas. Tanto nessa aqui, ó, pra quê? Pra desmoldar mais fácil, tá? Como na outra grande de dentro. E depois que eu passar óleo nas duas, o que que eu vou fazer? Eu vou vir nessa aba aqui, ó, vou botar cola quente aqui, bastante cola quente. Vou fixar ela em cima dessa bancada aqui, que é uma bancada que tá com epóxi, tá igual um vidro, então não vai grudar, tá? Depois eu consigo tirar minha cola quente. Vou fixar ela aqui, claro, com isso aqui dentro já, né? Fixei, ó, que depois a gente não consegue botar essa vasilha aqui, não. Ó, vou fixar, vou dar um reforço de cola quente aqui e vou vir pro derramamento. Então passo agora, é passar óleo, né? Untar, né? Untar as duas com óleo aqui e vou passar cola quente e vou colar. A tua você pode parafusar e depois a gente vai remover e vai reaproveitar. Ó, a minha já até colou, tá vendo? Cola quente é bom que é bem rápido. Então eu vou fazer isso aqui e já volto. Ó, pra você fazer esse tipo de trabalho, você pode usar argamassa branca, cimento branco, cimento normal, se você quiser uma com efeito cimento queimado, você faça de cimento. A minha eu vou fazer de gesso, tá? Porém o gesso seca mais rápido, só que hoje a gente tem produtos que hidrofuga e impermeabiliza. Então não tem nenhum tipo de problema, tá? A gente vai fazer a nossa de gesso e na finalização total eu vou selar lá com verniz de poliuretano, então ela vai ficar uma cuba blindada igual as placas de gesso 3D. Hoje com alguns tipos de aditivo a gente tem possibilidade de fazer um gesso à prova d'água, tá bom? Então ó, o produto já tá na água aqui, ó, você vê que a minha água tá meio leitosa, meio esbranquiçada, aí você vê a proporção da litragem que você vai utilizar pra você poder tá fazendo esse tipo de trabalho. Lembrando que isso aqui, ó, é 90% de impermeabilização, os outros 10% vai ser no verniz de poliuretano, tá bom? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou botando o meu gesso aqui até ele aparecer aqui em cima. O que eu tô fazendo com gesso você faça com cimento, faça com argamassa, entendeu? Faça com a massinha de concreto, aí você faça aí o que você quiser, tá bom? A gente faz isso que é pro vídeo também sair até um pouco mais rápido, ó. E lembrando que de cimento você tem que esperar 24 horas, tá? Pra desformar. Essa aqui eu vou desformar no máximo em meia hora. Então eu vou colocando o meu gesso até ele começar a aparecer aqui em cima, ó. Quando ele começar a aparecer aqui em cima, ó, quando o gesso aparece aqui, tá vendo, ó, não quer mais descer, eu paro de colocar. Então o que que eu faço agora? Agora é simplesmente bater o gesso, tá, ó. A gente bate ele, vou bater aqui de dois, um, dois minutinhos batendo, quanto mais eu bato, mais rápido ele seca. Vou bater meu gesso aqui, vou esperar ele encorpar um pouquinho, tá? Vou dar uma tonalizada nele com pigmento xadrez, tá? Vou utilizar o pigmento xadrez na cor marrom e vou trazer o derramamento pra vocês. Ó, como eu falei pra vocês, olha aqui dentro do balde, eu botei pigmento marrom, tá? Dei uma mexidinha, botei uma fitinha, ó, e com um copinho, ó, eu já vou botando. Ao eu colocar, ó, ele já vai cair no marmorizado, tá vendo? Olha o marmorizado que já vai dando, ó. Aí você pode fazer a tua com preto, branco, azul, amarelo, aí cada um escolhe o marmorizado que quiser, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou encher, né? Vou encher essa... até ela cobrir, né? Toda, toda a vasilha, cobrir tudo, ó. E isso aqui? Ó, isso aí é uma fita que eu usei pra segurar a válvula, tá bom? Ó, e a gente vai botando aos poucos, tá vendo? Meu gesso, ele tá um pouquinho encorpado. Passo a passo bem completo, tá, galera? Já vai metendo o dedo nesse like aí, já vai fortalecendo a WDC, que é pra vocês poder tá ajudando a gente aí, ó. Olha aí que top. Denis, essa válvula vai dar certo do jeito que tá? Vocês vão ver se vai dar certo ou não, tá? Olha aí que top, tá vendo? Vai ficar um marmorizado bem coisa linda, bem suave, tá, galera? Ó, e o próprio jeito que eu pego aqui dentro, ó, ele já vai marmorizando, ó. Olha aí que top, ó. Tá vendo? E a gente vai ter uma peça super, super coisa linda, ó. Vou botar um pouco aqui, ó. E vai dar exato o G5 que eu botei. Pra esse meu tamanho aqui, eu utilizei 4 litros de água, tá? Aí você tem que ver o tamanho da sua aí pra você poder tá botando. Ó. Vocês verem que deu exato, ó. Tá vendo? Olha aí que top. Agora o que que eu vou fazer aqui? Vou esperar de 15 a 20 minutos, né, secar. E vou vir tirando da forma pra gente ver como é que vai ficar essa obra de arte aí. Ó, vamos lá. Vamos soltar. Pra soltar é fácil, ó. Ó. A cola quente quebra, tá? Porque foi colado em cima daqui. Agora aqui, ó. A gente vai, apoia a mão aqui, ó. Ó. Vai dando uma balançadinha que é pra quê? Vai entrar. Ó. Ar entrou. Se caso de vocês agarrarem muito, a minha pra mim ia ficar muito agarrado por causa do desenho. Bota água quente, ó. Soltou. Olha aí. Isso aqui a gente podemos fazer quantas a gente quiser da cor que a gente quiser. Olha aí como é que tá ficando top de linha. Agora vamos tirar essa outra parte aqui pra gente ver a parte de dentro. Ó. Olha aqui. Fica assim, ó. Eu vou dando uma batidinha aqui de leve, ó. Ó. Pra valvo na saia, ó. Pra encostar no chão, eu pego aqui, ó. Tirei. Olha aí. Top, galera. Olha que coisa linda. Requinte detalhe, mozão. Olha isso, galera. Ó. Ó. Olha isso. Ó. Ah, Denis, e essa bordinha? Galera, essa aqui é caseira. Isso aqui a gente vai correr uma lixinha aqui agora, né? E vamos acertar toda essa borda. Mas eu tô falando olha que beleza que ficou. Olha que luxo. Bota essa válvula. Ele copiou tudo. É, copiou tudo. Essa válvula aqui, depois ela entra aqui, ó. Ó. E vai ficar bem coisa linda, tá vendo? Então a água vai cair toda aqui. Não vai ficar nenhum tipo de acúmulo de água aqui dentro, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos esperar o gesso secar, é lógico, né? Pra gente impermeabilizar toda ela, tá? Ela já tá hidrofugada e agora a gente vai impermeabilizar. Primeiro eu vou lixar, né? Vou pegar uma lixinha quando ele secar e vou fazer um acabamento nessas bordinhas. Mas olha aí que top. Aí a cor, você faça a cor que você quiser. Olha aí que linda que ficou. Tá vendo? O fundo, ó. Toda perfeita, ó. As laterais, o desenho. Me diz aí o que vocês acharam do desenho. Se ficou bonito assim ou se você queria uma lisa. Então o que eu vou fazer? Vou esperar secar, vou dar um acabamento e vou vir mostrando pra vocês o que a gente vai impermeabilizar isso aqui. Ó, o que eu tô fazendo? Lembra que eu falei que tava 90% hidrofugada? Os outros 10%, eu vou dar 3DMOM de Smart Resina e depois ainda vou aplicar um verniz de poliuretano. Então eu tô utilizando elastamente Smart Resina, tá? Ela tá entrando como um prime, uma seladora, ó. E aqui, ó. Ela é ideal para gesso, tá bom? Então ela vai fazer toda a impermeabilização dessa parte e já vai me trazer até um semibrilho. Se eu quiser parar já na Smart Resina, já tá top, porque já tá hidrofugado com S1C Gesso, né? E mais a Smart Resina. Mas eu ainda vou dar mais um andemão de verniz PU aqui, tá? Pra pegar mais brilho e mais proteção. Você vê que quando eu aplico a Smart Resina, ela acende as cores, ó. O marmorizado começa a aparecer e vai me dando mais proteção, né? Vai dando brilho e proteção. Ao secar, ela vai ficar com bastante brilho, tá? E vai tá impermeabilizado. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou aplicar 3DMOM tanto por cima quanto por baixo, tá? Depois eu vou virar o verso dela e vou aplicar também. Dentro eu vou caprichar mais ainda que é a parte de água, tá? A parte onde vai bater água aqui dentro. Então a gente vai caprichar bem dentro e já já trago mais um pouco pra vocês. Ó, minha seladora já secou, tá vendo? Já pega um semi-brilho. Agora eu vou entrar com o de UD verniz PU70, tá? É um verniz de poliuretano à base de água. O que que eu vou fazer agora? Vou dar uma demão dele bem caprichada e pronto. Eu lacro a minha cuba. No final ela vai parecer uma cuba de louça, tá? Pelo aspecto brilhoso que ela vai pegar e a proteção, né? Que vai ter do verniz, ó. Tá vendo? Vou aplicar uma demão principalmente dentro, né? Que é onde a parte vai ter mais contato com a água. Então aqui eu tô garantindo que não vai ter nenhum tipo de problema. Que eu tô blindando, tá? Ó, ó. Eu tô blindando toda essa cuba aqui. Dei três demãos de seladora, né? Já tá hidrofugada e agora eu tô aplicando verniz de poliuretano. Então, já era. Lacrei. Vou aplicar tanto por dentro quanto por fora. Tá bom? Então eu vou dar essa demão aqui e vou trazer ela a finalização pra vocês poderem tá vendo. Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou. Vê se não parece ser comprada. Olha isso. Mozão dando requinte de detalhe aí pra vocês poderem tá vendo. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês antes de ligar a água aqui tá seca, tá? Ó, esse brilho que você tá vendo é do vermelho de poliuretano, tá? Não tem água aqui dentro não, ó. A cuba tá seca, tá? E funcional, né? Ó. Tá vendo? Pop de linha. Olha aí. Caseira, gastando merrequinha, nós conseguimos fazer uma linda cuba, ó. Tá vendo aí? Sem problema algum, ó. A água ainda toda embora, ó. Chega, faz um redemoinho. Olha lá. Que legal. Tá vendo aí? Ó, todas as informações aqui, ó, tá vendo? Olha aí que top. O marmorizado que ficou, né? Ficou top, top, top de linha, galera. Olha assim por outro ângulo aqui, ó. Vou dar, vou mostrar pra vocês por outro ângulo. Olha isso. Ó, toda ela perfeita, ó. O desenho que foi, que pegou, né? Da vasilha. Se você quiser uma lisa, né? Jumbe uma vasilha lisa. Olha aí que top que ficou. Então é isso, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você tá me ajudando aí. Me diz aí se você gostou e se você queria ver de outra cor, a gente também pode tá trazendo de uma cor que você pedir. Um abraço a todos, fique com Deus. E essa cuba caseira, feita através de duas bacias plásticas, ficou o que, mozão? Coisa lindíssima. Valeu, galera. E aí